TvPTB, mais uma vez com vocês, notícia da semana, vamos lá gente, agora por dentro do Globo, vamos passar limpo aqui o Globo que vem na capa aqui, falar isso esqueci de citar no por dentro da Folha que o Ituano foi campeão aqui em São Paulo, em cima do Santos, jogou de pênalti e vem o Globo né, com o Flu é campeão, com gol de impedimento gente, no último minuto como sempre o Flá metendo a mão, meu Botafogo não pode falar muito não porque não foi bem, mas está aqui olha, Globo, ex-diretor recebi até 50% de contratos assinados, isso falando do consultor Paulo Roberto Costa no episódio lá do Rio de Janeiro com relação a nossa querida Petrobras, mesada milionária, está aqui, está feio o negócio, e o pior que vem né, tal do, vem em cima que é o André Vargas, estão comentando o André Vargas, a coisa está feia, vai renunciar o mandato? Por enquanto renunciou a vice-presidência da Câmara, hein? Bom, a Marina e mais o nosso querido Eduardo Campos, e casamento fechado, a partir de hoje ela é vice, não é? E agora, o jornal do Globo traz uma coisa muito interessante aqui, olha, o jornal New York Times, fala sobre as obras não concluídas no Brasil, gente lá de fora já vê o que acontece aqui, imagine só, olha bem, o jornal americano sugere inabilidade do país em concluir projetos, então tem aqui uma foto exatamente, né, de uma obra do chamado Escrito do Museu do E.T. em Vagina, também puderam, né gente? Também puderam, né? Vai concluir essa obra nunca, porque o E.T. não vai deixar, o E.T. não vai deixar, hein? É, aí ó, casa de Luiz Alena é assaltada e filho dela agredido lá em Alagoas, Alagoas é considerada um dos estados mais perigosos do Brasil, vamos ver o senhor Renan agora com um grupo lá, bota o ordem na casa, hein? Ô, Collor, você é de lá também, hein? Olha, então aí vem novo endereço do impasse, abrigo da passarela do metrô, gente, invadiram lá o prédio da Oi e agora o pessoal foi para a passarela. Tira de um lugar, coloca no outro, o pessoal quer mudar para algum lugar, então não adianta, pézão, pé grande, vai dar um jeito nisso e não vai dar. Tá feio o negócio, o Globo tá aqui constatando tudo, hein? O Globo, o Globo, como dizem alguns, né, dizem alguns, MP encontra mais de 40 corpos de bebês em um hospital pedernesto. Pode, gente? que absurdo. E depois, né, vão dizer o quê? Vão dizer o quê? O Rio tá caótico, hein? Tá parecendo São Paulo, hein? Terra do Haddad, maldade, hein? Deem ao Globo aqui com os seus editoriais, Intervencionismo obstrui crescimento, quer dizer, aqui em São Paulo, ou no Rio ou no Brasil todo, a dona Dilma está realmente imaginando que esse país é um país que as pessoas não observam. Raul Veloso está dizendo o que eu vim dizendo há muito tempo. Intervencionismo do Estado. Na minha candidatura, na minha pré-candidatura a presidente, eu tenho sempre observado esta questão, a intervenção do Estado. Temos que a liberdade de se produzir, de se criar, e o Estado brasileiro arrecada, concentra e não devolve. Essa é a questão, dona Dilma. Juventude roubada, hein? Então, o Globo conclui aqui essa página primeira, né, com a operação que apreende 44 pássaros na Praça da Tijuca. Então, o nosso Globinho está exatamente desse jeitinho, hein? Não tem muita coisa a mais do que fly campeão. Não gostei, hein? De qualquer modo. Tem aqui uma matéria também que eu achei muito interessante do Globo, que eu queria que se levasse em consideração. Está aqui, olha. Facebook, uma nova carteira digital, pagando pela própria avaliação. Gasto, tesouro e bancos públicos com ratings de agência de quase 20 milhões. Gente, essas agências não fazem outra coisa do que se não julgar a gente para baixo. Veja bem aqui, nessa página aqui, olha. O Brasil, por exemplo, olha. Que é B mais, B menos, e assim vai os Estados Unidos. Esse pessoal vem aqui, especula e ganha dinheiro em cima, hein? Bota a gente para baixo, bota a gente para cima. Igual pesquisa, se paga e se leva mais, se leva menos. Puta aí do Globo. Era Global. Estamos juntos. Ora, só não me deixa fora do programa do Era Globo. Vai ser exatamente o debate do dia 2 de outubro. Estarei lá. Se vocês não quiserem, não vai ter programa de debate. Forte abraço a todos. Até o próximo comentário. Bye. Obrigado. E-R-I-P-B TRTB TRTB